O Eduardo se pega pra ela pra comer com ela Aí ela não podia dar o negócio não Você tava no colo do cara e dando na boquinha Era, velho, o outro ficante Chama o galo cego aí Minha avó comprou um galo 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 E pega o galo, pega o galo, pega o galo cego É a mãe Oi, te conhece? Oi, é aquele Aguarda, depois do dia que não anda comendo, né? Ah, eu não quero comer não, não come não Ele elimina, ele é assim, ele elimina O café da manhã Aí pega um rústulo desse tamanho Dá mais Caloria de ver Dá mais calorias do que o rústulozinho com o roco, roco, roco Não, ele não para na boca não É o dia todo, roco, roco, roco E depois de que ele come, né? Não, e agora quando para Pega esse celuladeiro com um canacho Poc, toc, toc, toc Ele está na dieta, né? Nathinho, tem que ir para o nutrólogo Nutrólogo É comendo um médio, vai para a página Hoje é um avião, mano É, eu vou pôr de banhão Tu sabe o que é um nutrólogo, Nathinho? Faz mais, mas para a rapa, porra de um socorro Eu fui falar com uma mulher para fazer exame em Thaís Falar com a Thaís, que ela é nutricionista, né? É, para explicar, para emagrecer Comer, comer, comer essa dava Ela fala, se você pegar uma jaca, você coma dois bagos Primeiro eu não gosto de jaca Eu vou subir no pé de jaca, para tirar uma jaca para comer dois bagos E eu estou feito porra Você não gosta de jaca, por que? Jaca é um dos melhores alimentos, não é não, velho? Jaca é bom Jaca é um dos melhores alimentos Tu quer ver jaca boa, velho? É quando o cara come e ainda dá os outros É Eu vou dar aqui, não, mas sério mesmo, agora eu vou dar aqui Eu estou com um jaca Pega um mangará Tu quer ver bom, velho? É um docinho de jaca Eu vou dar aqui, velho Conta para a gente mesmo Vai ver o problema que tu tem Contra a jaca, conta Tu é da sua Vamo aqui que a gente está na estrada, a gente está muito de casa Dá tempo de chegar em casa Tem uma coisa embora e faz que nem rir Conta, a gente só tem gente aqui Conta, só tem gente aqui, mas tem ninguém não Manda para ninguém não Foi o que? Foi uma caia? Foi uma caia? Foi uma caia Vamos que já está vendo vocês Não é? Vai Não dirijo Se fosse para para dirigir, olha Só dirijo Não, não tem ninguém não Vá, fica só para a gente aqui Não, vamos para lá Véi, se você ver uma barraca de jaca não me deixava para, hein? Para que eu pego Eu desço e pego o olho na barraca Hein? Eu desço e pego o olho na barraca Não, a gente está entrando e comendo uma barraca Já tem onde? Igual agora não, mas vai Não paga de jaca Vê essa jaca é boa Olha, jaca além de ser bom, cabafar o doce Além de fazer o doce O cara devia com os amigos A namorada Eu vejo para pegar passarinho Jaca tudo é bom Tem um mangará para botar do p**** Vai dizer isso não Olha, o mangará O jumento come A casca, o jumento come Tudo se neve A jaca E a folha O bode come e engorda O bode também como a foi? É nada não A jaca é um pedaço O bode Olha, a jaca é que nem boa, hein? Eu não sabia não, Kakek Eu não sabia não Que... A folha da jaca Sim, o bode... É da jaca que engorda um bode de classe, cara Vai, vai Café da manhã Vai, vai Ah, vai Ah, vai Bota aqui o bolinho para a gente aqui Esse é sem açúcar ou com açúcar? Os caras não veem nada Que neto que compra essa do que, velho? Que que não Esse aqui é bom, velho É bom, velho É bom para te ativar aí Dá um tesão da boa, velho Tesão? Isso dá um tesão no budinho do caralho Ah, velho Olha aí Você está vendo porquê? É safadeza Cuidado de tudo que está comprando dentro E tem um negócio dentro, né? Com o plástico? Ah, pô, vou ao plástico Deixa eu botar o dedo Isso é besteira Olha aí Ele está caducando o caneco, velho O mesmo dedo que ele tirou com o plástico Esse aqui é o plástico Que tu nem põe o dedo não, velho Que tu nem põe o dedo com o plástico direto aí, velho Vai te laçar Isso é bom, velho Eita Aí tem graça não, velho Com o pé daí é melhor Tem uma porra dessa Olha aqui Tu compra esse pé galinha Tu caga e sai correndo Galinha que que é, velho Galinha que caga e sai correndo Tu solta o peito com os outros Mas vê que satanás Está bicho correndo Quem mais, velho? Quem não Dentinho, velho Puxa Ah, Neto A ver se o caneco bota para coçar Aí, mas que ele está comprando aí? Netinho Fala mesmo Ontem eu estava tomando um negócio de Maiaque Diz que é para coçar o boutique Porque o carro não está piscando, velho O pré-trending queima o botão Agora aí, Neto Não tem que nem a história do cara da Do caçambeiro, vixe Está gravando muita coisa O pré-trending queima o boutique A cara começou a pinicar, cara Ficou pinicando E embaixo? A cara Agora tu o pinique é o A cara ficou pinicando e o Eu vou fazer um negócio a tu Pode botar a mão, pode Pode anotar o que eu estou dizendo Anotar o que eu estou dizendo E depois chegar em casa e dizer para ir Não diga para o seu quarto Para os passadores de esgoto agora Mas depois de ver vai dar o caneco Eita, velho Jaca, velho É a cana Depois de ver vai te rodar o caneco Tá, tá, tá Olha aqui, sério mesmo Vamos abordar nesse assunto Que o resto vier para você E você continua Quando o cara começa a falar em caneco e rola Caneco e rola Ele está Ele vai lá só no boutique Vai, olha aí Olha aí Cidete, o negócio lá da Jaca Conta-me como foi mesmo Na moral Só para a gente Só para a gente estar aqui Não, rapaz Ele foi uma safadeza Uma das piores covardas Uma das piores covardas que eu arranjei Foi, Netinho Eu estava namorando uma menina Dois irmãos dela Dois irmãos dela Dois irmãos gostavam de mim Mais do que ela de tu Mais do que ela Ela não gostava de mim Porque se ela tivesse gostado Se ela gostava A gente estava casado até hoje E ela? É, e eu gostava da covarda Tu sofreu Netinho na época? Sofreu Sofreu Netinho? Conta-me É uma vergonha muito E foi Netinho? É Ela vivia em casa Tomando conta da mãe Que a mãe era velhinha E os dois irmãos trabalhavam Abaixo semafórico Reportado à frente Dois irmãos que estavam Tando com tudo Lá na usina bolhando Hã Conta a história? Aí quando chegava Os irmãos iam para casa Eu ficava em casa, né? Aí tomava banho Tocava de roupa e Ia para casa dentro Aí ficava lá Ficava conversando lá Tomando uma picada Hã Aí uma vela fez assim Mas rapaz Nunca mais eu comia o doce de jaca Aí eu Ligeiro, né? Embotei de a mente Quando foi na outra quesina Eu fui e comprei doce de jaca Aí fiquei Todo final de semana Eu levava doce de jaca para ela Ela gostava de sonhar, né? Ela gostava mais doce de jaca Ela era de se lambir Eu fui dando doce de jaca hoje Para depois passar uma pitocada nela, né? Entende Ela estava com interesse, não era rei? Claro Maldade no coração Maldade no coração não Eu estava querendo casar Namorar com ela Aí está certo Eu dava e o doce de jaca Ia-me embora Para casa Aí quando foi uma vez Eu fiquei Num sábado De manhã De o doce de jaca E fui fazer outro negócio Aí quando eu voltei de tarde Estava um cava sentado no colo dela E ela pegando doce de jaca E botando na boca do cava Mas aí O que quer dizer com isso? Ele vai comer doce de jaca para ela Para comer com ela Aí ela não podia dar a outra pessoa não, hein? Estava sentado no colo do cava E botando na boquinha Era, velho O outro ficante Então foi Foi ponta, velho Ó, a gente já deu que ponta não presta Ai, ponta não presta Ai Eu falei Ponta não presta não, né? Feito um boi Feito um boi Feito um boi Ficou com trauma até hoje, olha aí Poxa, eu vi Belo chorando na rede só Mas a gente vai tirar esse trauma Agora não chorar não A gente vai tirar esse trauma hoje A gente vai tirar esse trauma hoje A gente vai encontrar uma barraca de doce de jaca De jaca De jaca mesmo Uma fruta e vamos comprar Eu não vou comer não A gente come sim Você como aí? Tá bom, eu dou barco Eu meto com a mão na cara Ah Eu vi uma promessa De nunca mais comer doce de jaca E nem comer ela Nem a jaca? Nem a jaca Nem o doce E a menina Que Deus a tenha E morreu? Não, no treinamento que ela morreu Não sou de agradar, não Ah, tu mesmo matasse Ah, meu filho No treinamento que ela morreu O chapulho Vocês vão no Paraná de Jesus Carraíram pra quê? É É Parece que a menina Esse carro tá todo errado Tem que fazer uma coisa lá atrás É É É É Carregada dinamito Carregada dinamito Aí foi pra Natal? Carregada dinamito É Carregada dinamito Foi pra Natal? A gente também É Era apaio Cheque não. Cheque... Cheque lá de réis vai pegar ali o saco de barra. Quando eu peguei e tava maldando fora. Explosivo. Perigo. Perigo explosivo. E aquela máscara que era caveira assim... Explosivo. E a máscara. Mas porque era mesmo. Depois de esmarra o pau. Mas a Federal Paralésia... Quando vira justificar que ele e que Cheque era dom de uma predira. O bambu que a gente tinha levado nos bicudos aí. Deitados no chão do gemado. Os caras chutando... Bora, mendiga! Vai roubar aqui cofre! Vai roubar aqui bambu! Aqui ele é pra cima de banco, né, Nadinha? Pau da miséria! quando veio se ligar para a família, para arranjar o devolvado as caras já estavam frouxas as caras já estavam frouxas dos ossos agora é devagar, devagar agora quem era o motorista? é ele da boiadeira agora ele não disse, ele estava falando devagar uma pia dentro que é de mármore para não quebrar, devagar, devagar como ele era pia, ia dar uma triscada no outro fogo tem um mês será que ali triscando ali ainda tinha chance de alguém escapar? alguém escapar? escapar? 20 kg de dinamite 20 kg de dinamite nem para o céu a gente vai para achar os pedaços é dar trabalho para achar os pedaços para juntar para levar para Jesus dar a bênção não achava não vai tem quantas horas de viagem ainda? agora? um dia todinho um pedaço da noite não bota isso na cabeça não tem o que? um dia todinho um pedaço da noite tu não vai adotar mais não quando a gente fez a viagem eu fui lá para João Henrique tu queria saber quanto é para chegar lá? não é velho? é 40 minutos ou a primeira tem quantas cidades? 50? tem aqui perguntando tem que perguntar lá como é? tem negócio de dizer que quer bater os países as capital Os estados todinho. Os 27 estados do Brasil. Quer bater com 15 dias. Bate velho. Vou pôr um helicóptero assim. Ele tem um helicóptero assim aí. Carro. Carro. Eu quis dizer que o senhor Gilberto bateu quatro. Bateu quatro. Bateu três. Bateu vinte e sete. Bateu três para vinte e sete. Será que é uma conta né. Bateu vinte e três. Se tu tirasse numa linha reta né. Se tu passasse por quatro tu foi cinco só. Que tu deixou de banda. Deve dizer que tu ficou de lado. Que está mais distância do que os sete onde tu andou. A gente tem que ir lá porra. Onde foi que eu disse lá para retirar não. Lá por onde teu pai passou. Mas tem uma coisa. Lá em Piranha. Na trilha do Cangasso. Onde o vovô fica em Moscado para matar Lopeão. Filho de rapariga né. Foi uma merda dessas. Isso é o corno. Agora foi um negócio disso. O carro vai em Batacá e depois. Aí o carro não bate nele ele entrou. Ele não fica ali dentro. Aí o carro desce. Bota na frente também. E a Federal pegando ele ali né. Que pensou ali. Isso é o cara contrador para ir porra aí. Olha. Tem a foto para ir lá. Que vovô não participou da pega lá. Da da volante. Diz um negócio desse. A foto me levava escutado lá. Ele nunca foi lá como é que levou uma foto aí. Isso aí você está errado. Isso aí você está errado. Entra no Youtube. Entra no Youtube que você vai até lá. O o o o o o o o o o. Aqui o jantar eu chamava de macaco. Chamava de macaco. Mas entra lá na volante. Ou você vê. Eslova de macaco. Em 4,9 quilômetros. Siga em frente Rodovia, 4 o anel viário. Se você entrar na volante. Você vai ver lá o nome. O nome lá dos cavados a volante. Tem flutuoso no meio? Tem. Se má flutuoso no meio, vai perdido que leva e está envolvido. Isso é думar que tem o querido flutuoso da rua. Que é teu pai. Vovô. Aí tem que ir lá po travelled. Tem também gente que mentira. A gente tem que ir lá rever os dois antepassados, né? A gente é porque tu é do contra, gente Não, a gente sair... Isso aí eu sei, né? Isso aí foi verdade, né? Isso aí foi verdade Entra no Youtube, Samuel Entra no Youtube, o que você vai achar lá pra eu ir lá? Os envolvidos na trilha do cangaço Em busca Em busca de Lampião, Marinha Bonita Zé Bedeu... Oi? Como é o nome do Lampião mesmo? Oi? Vigolino Ferreira da Silva O que está lá é o nome? Vugo Lampião Vugo Lampião Maria Teresina Ferreira da Silva Era Maria Bonita E os Capatais Aí tinha Zé Bedeu Tinha Pulisco Tinha Meia Noite Tinha Cascavel Isso aí é Que era os apelidos Aqui dentro do teu pai Já foi feito samanga Feito polícia Vovô Até desde teu vovô Já foi na época Vovô já foi Pra pegar ele lá Pra matar A polícia da vovô foi da volante Da volante? Sim A polícia caçava Lampião? A polícia daquele tempo no Cedrão Hoje em dia é assim, Osaka, né? Mas naquele tempo era a volante que vivia dentro do Cedrão E era, Netinho? Era a volante Aí foi a volante Pegou o Lampião Matou o Lampião Aí teu pai tava no meio Vovô A vovô Papai tava na casa de apoio De José Félix Lá em Piranha Era a casa que ficava lá Era a casa que Aí Pessoal que Como era o nome Aquele pessoal que andava na Que andava assim Que andava assim A rua de Ribeca Essa aí andando Como era o nome? Cacheiro Sim Essa casa era de apoio pros cacheiros viajantes Ah, é feito na guerra Os que levam os rádios As coisas Aí Deram apoio lá O bando de Lampião A ver Lampião disse que ia votar Aí eu vou lá Só deixar a Maria Bonita lá No Juazeiro O pai de lá O pai de vocês ficarem Com o nome de volta dela E volte pra aqui Faz um negócio com o dono do engenho Aí foi levar a Maria Deixou lá no Juazeiro Foi até então que O engenho certo? Que Pátis isso Pátis isso passou 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 Deixou a Maria Bonita lá Agora eu fiquei sabendo Nas histórias Que Lampião Tinha medo de fazer É verdade É Diz que é Diz que é Que Lampião Pátis isso matava Pátis isso era Pátis isso tinha moral Diz que Lampião Tinha medo de Pátis isso É verdade Pátis isso não era do Juazeiro Era de onde? Do Crato Pátis isso era do Crato Aí do Crato Ele acabou muita gente Cabou? Por que? Fazia errado era? Hoje quem fez as coisas erradas Quem mexia os cafinhos dos outros Não assumisse Capava Aí quem capava era o próprio Pátis isso Pátis isso capava Aí quando ele Vem aquele negócio de quando ele morreu Aí a briga todinha A gente trouxeram as natas pro Juazeiro Certo no Juazeiro Por isso que tem aquele lá Em cima do ronco lá É Se já fosse no outro Ele era do Crato Mas ele foi prefeito do Juazeiro Uma vez Quanto tempo faz? Cinquenta Cinquenta? A estrada não tava nem lugar ainda Não foi? Tava bem A estrada? É A estrada de Barra era? Aquela estrada tem Aquela estrada tem É Em trezentos metros Use a faixa da esquerda Para seguir em frente Em Rodovia Quarto Anel Viário Pátis isso foi o primeiro Ou depois de Lampião Quem sabe é É É Oi Pátis morreu o primeiro Foi Lampião que morreu o primeiro Poxa Pátis Não sabe não é Não Pátis morreu o primeiro Foi Foi que Lampião Se danou Saiu de Serra Atalhada Para Para Alagoas Piranha E não ficou Serra Atalhada não Para dar morte de Pátis Siga em frente em Rodovia Quarto Anel Viário Aí ele foi pra lá Aí não aguentou a morte de Pátis Saber que não tinha ninguém Pra defender pra ele Sim Pátis escondia ele na igreja Vim Vim Quando ele vinha lá Pra Serra Atalhada Pegar aquele no Pularia Aí quem esconde ele era pra mim Em 3,5 km Ninguém Ninguém Vim